Quando pensam no expert mais forte É em mim que pensam É impossível me derrotar Então por que ainda tentam? Tão dormi com essas bras no final Atingi o poder total Só um desejo me consome Quero que desistam de lutar Só te oferei meu nome Percebeu? Não existe um ser aqui que é mais forte que eu Só querem que tampane de um Deus E os fracos Uma pação de ferramentas pra atingir o poder ilimitado Lutando contra mim ninguém te julgará por fugir Porque o meu campeonato não esqueceu que eu estou aqui Vem porque tentam ser intromitê Eu vou matar você Pode até nem acertar Mas eu falo na minha mão É um milagre expirar Veja uma viração Qualquer efeito eu posso controlar Toda agora a gente não vai despedir e conquistar Isso não seja arrogante Eu vou te matar Não posso acreditar Convoguei teu fraco Tu sei que eu me derrotar Viralidade Eu tô no meu caminho Saiba eu não sou bonzinho Ou irei te julgar Seria que eu fosse o eu matar Mas é porque que eu ainda tento a salvar Agora percebo que fui todo ao pensar Que poderia só porque sem a minha vida mudar Minha vida agora depende desse aparelho Porém eu não aconselho Me irrita Sabe ainda posso te matar Vou ensinar a você aqui Como um vilão deve agir Cuidado para não morrer Estar mais fraco não me torna mais fraco do que você Vai, vai, destruição A gente está sob o poder em minha mão A gente vai te mafilar A gente vai te mafilar A vontade de destruir o que gera todo o seu medo A sua vida irá subir De frente a ser e doido Do passado não posso apagar as falhas Vou te matar que as encoste de essa pirralha Já tive um nome comum mas eles nem eu sei Se entrar no meu caminho eliminarei A dor crescente ao seu sangue chorra pelos ares Não podem me deter nem mesmo com armas nucleares Olhe para mim e enxergue a mais pura vontade Vou te ensinar seu vilão de verdade O monstro demônio Pode me diga por que essa criação tem que sofrer Que eu virá, destruí tudo Eu sou prova que eu tenho que eu preciso para salvar alguém Eu respeitei minha fantasia pra enfrentar a realidade Você deve sofrer em mim e nem sei se na verdade Eu sou bom ou mal Mas eu iria proteger até o final E tentar que a nossa diferença E pense que nunca seja a mídia Mostra e me apesar de mim Então farei que morra as diferenças engasgou Poder em meu amor Mostrar eu que é ser vilão Tento e destruição A gestão do poder em minha fé A mão de frente mal-filão De frente mal-filão A vontade de destruir o que gera todo o seu medo A sua vida irá subir De frente e aceito Isso 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 O Isso Isso Obrigado.